Eles começaram a ficar, ter essa consciência da capacidade criativa dos dois de falar coisas existenciais nos anos 70. Ele falou de algum autor ou cineasta que eles foram atrás, que abriu a cabeça deles ou não? Cara, e o engraçado é isso, se você olhar bem as músicas de Roberto Erasmo, é um roteiro, né cara? Sabe? É aquela coisa, é muito claro. Eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo, minhas malas eu coloquei no chão e eu entrei, sabe? Isso é um roteiro, cara, sabe? Se você olhar bem, e eles ficavam dentro do laboratório deles e isso nos cadernos que ele escrevia era sensacional. O que que acontecia quando o cara chega em casa, sabe? A porta tá trancada, ele escrevia mesmo, porta trancada, porra, o muro tá meio assim e tal, o tapete tá virado, sabe? Ele ia descrevendo as cenas e depois eles iam organizando, sabe? Olha só que incrível, cara. Eles faziam tipo uma...